No começo da história do nosso país, o pau-brasil era representado em toda a costa da Mata Atlântica. Tratava-se de uma das árvores mais abundantes da vegetação. Mas isso foi sendo modificado ao longo dos anos, diante da grande exploração que se deu sobre a planta nativa. Hoje, todo mundo já ouviu falar, mas são raras as pessoas que viram a árvore de perto. Na tentativa de mudar esse quadro e popularizar o pau-brasil, é realizado na Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, em parceria com o Instituto Estadual de Florestas, o IEF, um trabalho de incentivo ao reflorestamento. Aqui nós trabalhamos com mudas nativas regionais para reflorestamentos de matas ciliares, reflorestamento de recomposição de reserva florestal legal, paisagismo, arborização urbana. Ainda de acordo com o engenheiro florestal, que é responsável pelos viveiros de pau-brasil, a árvore apresenta características peculiares. O trabalho para a produção de mudas é demorado. A coleta de sementes é feita entre os meses de novembro e dezembro. Em Muzambinho, as mudas com cinco meses de idade, que foram plantadas no final do ano passado, já estão consideravelmente grandes. Mas, segundo o engenheiro, de todas as sementes plantadas, apenas 70% germinam. Ele apresenta um poder de germinação muito rápido. Então, você tem que colher e logo que você colhe a semente, você já tem que semear. Em Muzambinho, o incentivo à preservação do pau-brasil vem de longa data. Aquele pau-brasil, que fica aqui nos jardins da Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, foi plantado em 1976 e hoje, com 33 anos de idade, é uma das árvores que mais chamam a atenção no local e possui aproximadamente 10 metros de altura. Segundo Luiz Ricardo, por se tratar de uma árvore de mata fluvial atlântica, o pau-brasil precisa de cuidados especiais. Mesmo as mudas, que já estão um pouco maiores, com um ano e meio de idade, também precisam de dedicação. Aqui no viveiro, no começo, a gente deixa ele a pleno sol. E depois que a muda atinge um certo tempo, a gente traz para debaixo do sombrite, que já está mais próximo do que ele encontra na mata. Em 1978, o então presidente do Brasil, Ernesto Geisel, criou uma lei na qual declarou o pau-brasil como a árvore nacional. Hoje, além de ser um símbolo da nação, sua madeira também é utilizada para fabricar cabos de violinos. Mas quem trabalha pela preservação das florestas, diz que o pau-brasil deve ser lembrado não só como um componente do nosso passado, mas também do nosso presente. Tem muita gente já se conscientizando disso, então aumentou muito a procura por mudas aqui no viveiro. Nós estamos entregando na base de 40, 50 mil mudas por ano.